Fala, galera! Fala indivíduos, fala alunos do ProENEM. Meu nome é Leandro Vieira. Eu estou aqui hoje para conversar com você um pouquinho e te explicar o que é a turma extensiva do ProENEM. Eu ouso dizer que a turma extensiva talvez seja a turma mais importante do ProENEM. Quando eu falo que é a turma mais importante, é porque a turma extensiva é a primeira turma do ano, ela se inicia sempre no mês de fevereiro e é uma turma que te acompanha até o ENEM. Essa é uma turma composta por 32 módulos. O que isso significa? São 32 semanas de aulas inéditas. E quando eu falo que são aulas inéditas, é porque são 32 semanas contendo matérias, conteúdos de todas as disciplinas, buscando te preparar para o ENEM. Essa turma acontece todos os dias, de 5h30 da tarde até as 9h15 da noite. São quatro aulas ao vivo por dia. Então, por exemplo, tem uma aula de 5h30 a 6h15, outra que vai de 6h30 a 7h15, mais uma de 7h30 a 8h15, e a última, de 8h30 até 9h15. São quatro aulas de conteúdos, são quatro aulas que vão fazer você ter toda a preparação para o ENEM. De segunda a sexta, de 5h30 a 9h15. E o bacana é que essa turma, ela não vem sozinha. Os assinantes da turma extensiva, além de ter essas aulas, eles têm as monitorias, exercícios resolvidos, material didático, ou seja, existe uma preparação, que é uma preparação tanto de questões, como de matéria em vídeo, como de matéria escrita, para quem prefere estudar lendo. A turma extensiva, ela tem como grande foco o ENEM. A nossa grande vontade, nosso grande desejo é que você, assistindo a essa turma, consiga ter um foco, uma preparação direcionada para essa prova. Vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa aqui na plataforma, para você saber onde essa turma está, como é que ela funciona. Olha, aqui no seu canto esquerdo, tem as turmas que você tem direito ou acesso por ser assinante do ProENEM. Vou clicar aqui, por exemplo, na turma extensiva 2021, que é o ano que nós estamos. Vai aparecer no mesmo momento para você o seu plano de estudos. E nesse plano de estudos constam todas as aulas do dia que você selecionar. Um exemplo, vou clicar aqui na quarta-feira, não, na terça-feira, dia 23. Na hora que eu clicar, vai aparecer para você todas as aulas da turma extensiva daquele dia. Então, olha, por exemplo, 5h30 é 6h15, 6h30 é 7h15, tem aula de Biologia, tem aula de Matemática, tem aula de Interpretação. E o bacana é que você pode ir variando aqui os dias e vendo as aulas do dia. Você que é assinante tem condições de ver essa aula fora do horário. O assinante pode ver a aula quando ela quiser. Depois que a aula acontece, ela fica gravada na plataforma e você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que você quiser. E talvez essa seja uma das grandes vantagens de ser assinante. Você pode pausar, voltar, assistir metade, depois retornar. É quase como ver uma série da Netflix. Você começa vendo e vai vendo aos pouquinhos, na hora que você bem entender. Uma coisa bacana também é que os alunos da turma extensiva, eles vão ter ao longo do ano, né, acesso a vários aulões, aulões de atualização. É uma turma que, de fato, é uma turma muito importante para a gente. E essa turma, ela consta ao final do ano com alguns eventos especiais. Raio X, SOS, Pro Enem com Vida, são eventos que a gente sempre faz e são eventos bacanas para você começar a revisar o conteúdo quando chegar mais perto da prova. A turma extensiva, ela tem foco Enem e ela vai te ajudar muito a conseguir ter um bom resultado. Ela tem todas as matérias que você precisa para a sua aprovação. Beleza, galera? Então, vem com a gente na turma extensiva que você vai ter muito conteúdo bacana. Um forte abraço, estamos juntos, valeu!